Música Passeando aqui pelo Cascavão Teleshop, estamos chegando aqui na loja Chart Se você gosta de promoção, eu também adoro promoção, sou apaixonado por promoção Dá só uma olhada gente, promoção na loja inteira Uma peça 30% de desconto, duas peças 40% e três peças até 50% de desconto pela metade do preço Isso mesmo, vamos entrar na loja Chart para mostrar para você que está em casa, essa promoção incrível Estamos lá daqui, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia, essa promoção então serve para todas as roupas, uma peça 30%, duas, 40%, três, 50% Isso mesmo, todas as roupas estão com essa super promoção para vocês Olha que legal gente, um vestido que é esse aqui, se eu comprar um eu ganho 30%, se eu comprar dois Isso mesmo, ganho 40% e três, 50% Pela metade do preço, então vale a pena você comprar três peças porque você vai ter um desconto pela metade do preço Compra três, ganha uma praticamente Isso mesmo, e daí a promoção também está dos calçados coach, sapatilha, salto com 30% de desconto Ah, também está com 30% de desconto Isso Olha que legal gente, chegou muitas novidades também aqui da Melissa Isso, chegou da Minnie, Melissa também, Melissa, vai chegar também a coleção nova da Coca-Cola dos tênis masculinos e femininos Olha só gente, que interessante, então dá só uma olhada, essa calça aqui ó, digamos, está 135 reais com uma peça 30% de desconto, é verdade, não é isso? Isso, se você levar a polo e a calça, 40% de desconto 40% de desconto, nossa, 40% de desconto, 130 reais, vai vir para 70 reais, 80 reais gente Mas a Camila, se quiser com 100 reais, o cara já vai fazer uma compra legal Isso mesmo, se quiser levar também o moletom, camisas, calças, bermudas Olha só, e também lembrando gente, que a Charts é vendedora exclusiva aqui do shopping dos tênis da Coca-Cola Sempre chegando novidades toda semana, não é verdade? Isso mesmo, no Feminina a gente vai receber algumas novidades Muita novidade chegando toda semana para você que está em casa, acompanhando o nosso programa Está aqui ó, os tênis da Coca-Cola, é um mais lindo que o outro Para vocês meninas que estão assistindo o programa, dá só uma olhada Você que gosta do colégio, você que gosta de passear São tênis exclusivos aqui da Charts Também muito bonitos, na verdade Tênis masculinos também, são lançamentos Um mais bonito do que o outro Tem de todos os tamanhos, viu gente? Vou falar para vocês, tem todos os tamanhos lindos Para você que gosta de tênis leves Olha só esse que lindo que é morçado, olha só que lindo gente Você que está acompanhando o nosso programa, então tem que vir aqui para a Charts para conferir Também chegou novidades, não chegou novidades? O que chegou agora para o pessoal que está em casa? A linha da Melissa, vocês também trabalham com toda a linha Melissa, não é verdade? Isso mesmo, já recebemos algumas novidades Igual a Planeta Hits Planeta Hits, olha só que lindo gente Sem contar a maciez que é, não é verdade? Isso, muito confortável Agora já da nova coleção da Melissa Várias cores, vários modelos, vários formatos Também no glitter, olha Nas cores vermelha, pink, preta, dourada Muito bonito E para as crianças, chegou novidade para a criançada? Depende do mamãe, papai está aí em casa, está vendo? Como está no inverno, chegou chocolate, não é verdade? Isso mesmo, chegou as mini melissas Olha que lindo gente, essa mini melissa Olha os detalhes do chocolate Olha que lindinho, seu filho vai amar, sua filha vai adorar Dá só uma olhada, que lindo Sem contar o cheirinho que tem de chocolate, dá vontade de comer Isso mesmo, tanto para menina como para meninos Igual os tênis polibolha Olha que lindo No rosa e também no azul Muito legal Então você já sabe onde fica a Charts Fica no piso L1 do Tele Shopping Para você que não acompanha o nosso programa Então de repente você quer vir para cá Aproveite gente Lembrando então toda roupa Com uma peça, 30% de desconto Duas peças, 40% E três peças ao mais Metade do preço até 50% de desconto Qualquer coisa você liga aqui na loja Qual que é o telefone da loja? 30387438 Então Charts fazendo, acontecendo junto com você Aqui no programa Estilo